Fala galera, boas-vindas à última parte da nossa resenha completa para a limitada e desindicar. Agora a gente vai olhar as cartas incolores e as cartas douradas que faltaram, porque as douradas incomuns a gente olhou na parte 1, né? Então agora vamos olhar para todo o resto. Estou aqui com o meu grande amigo Carva. Salve, rapaziada! E vamos nessa. Primeira lende, Base Camp. É uma incomum entre jogo virada, vira gera uma incolor, vira gera uma mana de qualquer cor. Gasta semana apenas para castar um Clérigo, Rogue, Guerreiro ou Mago, ou para ativar uma habilidade de um Clérigo, Rogue, Guerreiro ou Mago. Ruim. F. F. É. Me jogava. Isso aí é... Isso aqui... É, Eternamente Ground? É, Eternamente Ground de Eldraine, velho. Exatamente o que me lembra. Que aqui era a lente que virava para dar uma incolor, vira para dar uma Mardu para a Knight, né? Isso aqui é exatamente a mesma coisa, velho. Isso aqui atrapalha suas outras mágicas, que não sejam Clérigo, Rogue, Guerreiro ou Wizard. Isso aqui ainda entra virado, mano. Até fã que fizeram aqui, saca? Sim. É. Eu fiz o Cavaleiro do Mardu para ver se eu conseguia jogar no Stunner de M21. Uhum. Mas... Eu tive... Eu coloquei Ternamente Ground, eu falei, não, agora é só Cavaleiro, Equipamento e uns Remover. Uhum. Perdi mais de 5 jogos porque eu não conseguia fazer o Remover, porque eu estava com mana colorida só de Ternamente Ground. É, então, mano. Então. A melhor história que eu já ouvi sobre isso, velho, é uma história do Lerj Tupperware que eu estava falando. Que é a primeira e única vez que ele botou Ternamente Ground no deck. Aí o cenário era, tipo, tem aquela mágica que é 3 mana, dá 3 de dano e tem adamante. Se você gastar 3 vermelho, dá 4, né? Uhum. O cenário era, ele tinha montanha, montanha, Ternamente Ground, o oponente é 4 de vida. Nossa. Aí é pra chorar, velho. É pra chorar. Então, F. F pra isso aqui, galera. Não usem. É muito ruim. Sério mesmo. Crawling Barrens. Land, vira a gera em color, paga 4, coloque 2 marcadores e mais um mais um em Crawling Barrens. E aí você pode fazer com que ela se torne uma criatura 0x0 elemental até o final do turno. Ainda é um terreno. Então, mainland. Agora, por que isso é bom? Mesmo não dando mana colorida. Porque isso faz outra coisa no late game, né, velho? Sim, você começa a enfiar mana nisso. Você começa a enfiar mana nisso. Você pode nem transformar em criatura se ainda não for vantajoso. Você pode pagar 4 mana. Só pra botar 2 marcadores, só. Então, isso aqui, depois de algumas vezes que você ativou, vai ser maior que qualquer coisa no board. E aí já era, velho. Você paga 4 mana pra botar o oponente no The Abyss. Você tem que colocar ou morrer. Então, isso aqui é bom, mano. E é uma land. Não custa nada, cara. Tipo, acho que sei lá, um B menos pra isso aqui. Pode ser. É, só tem que ficar ligado no qual intensivo são os... São os seus custos, sim, sim. É, se você tiver, tipo, carta branca-branca em color e carta vermelha-vermelha em color, você não vai querer usar isso, né? Mas, assim, se sua mana tá suave, isso aqui não vai te atrapalhar demais, velho. Vai embora, cara. Eu acho que isso aqui é um B menos fácil. Muito bom. Aí, Throne of Nakind é uma land. Pagar uma, vira, coloca o marcador de... Vira, gera em color. Pagar uma, vira, coloca o marcador de carga. Vira, remove o marcador de carga. Gera duas mana de qualquer uma cor. Gasta semana apenas pra castar mágicas kickadas. Aí eu acho que aqui, pelo potencial da gente poder armazenar uma mana e usar depois no kicker, tipo, dar uma aceleração, acho que isso aqui vale a pena também, viu? Mas só num deck de kicker. Só num deck de kicker, sim. Se você tiver... Tipo, é, você não vai picar isso aqui, pack 1, falar, vou montar o deck de kicker porque eu tenho o payoff de kicker aqui. Não, não é bem assim, galera. Mas se você já tá no deck de kicker, você já tem ali suas 7, 8, 9 cartas com kicker, mano, você vê isso aqui, o custo pra botar no seu deck é bem baixo, velho. E, assim, vários jogos que você nem vai chegar perto de usar, mas quando você usar isso aqui vai fazer uma diferencinha bacana. Eu acho que pelo custo relativamente baixo vale a pena. Sim. Mas, tipo, aqui eu acho que é um pouquinho pior que a mainland, então um C+, sei lá. O que, perdão? Um C+. Acho que sim. É, mas C+, é. Você vai saber quando você quer, velho. Se você não tiver no deck, você não vai pegar. É, e pra usar você tem que gastar duas mana pra pôr uma carga, né? Óbvio que cada carga que você tira gera dois, mas... É, você tá meio que pegando uma mana emprestada, né? Você tá emprestando uma mana pro seu turno futuro, saca? Acho que nesse sentido, assim, é legal. Cliff Haven Kite Sail. In color, equipamento, auto-equipe, criatura equipada que ganha voar, equipar dois. Tinha uma Interus que fazia isso, né? Que era aquela asa do Ícaro lá. Que era razoavelmente jogável, velho. Mas só nos decks bem específicos. Nos decks mais, tipo, uns decks verdes que não tinha outra forma de evasão. Acho que isso aqui talvez entra num espaço parecido, velho. Não sei. É, acho que é um C- nos demais, assim. Se você vê que seu jogo tá muito colado no chão e você não tem como bater direito e seu único plano de jogo é bater, você mete uma dessa e torce pra ter um bichão na mesa quando ela cair. É, acho que é um D-mais mesmo. Talvez até uma carta de side, né? Acho que vai ter uns meds, isso aqui é melhor que o outro. Você traz isso aqui do side, boa. Mas é D-mais. D-mais barra sideboard. Utility Knife. In color, equipamento, auto-equipe, mais um, mais um, equipe três. É. Meio marginalzinho também, né? Isso é ruim. É. Não, acho que se você precisar de uns equipes pra lidar os seus payoffs, você bota isso aqui no Emergência, né? De preferência você vai querer as outras coisas, mas... Acho que isso aqui é um D-mais também, velho. É, pode ser D-mais. Pra mim tá no campo do ruim. É, sim. É, D é ruim. Agora, Relic Amulet. Tem um ciclo dessas, uma pra cada tribo. Acho que todas são bem boas. Então, como é que funciona? Apaga dois, vira... Apaga dois, artefato. Aí tem a habilidade. Toda vez que você casta uma mágica de instantânea, feitiço ou mago, coloca o marcador de carga no amuleto. Apaga dois, vira, você tira todos os marcadores de carga e ele causa aquela quantidade de dano à criatura-alvo. Da hora, mano. Sim, legal. De bom. Mas é bem específico, né? É bem específico pra esse deck, sim. Se o seu deck não é um deck de mago, velho, se você não tá atorado de instantânea, feitiço ou mago, você não quer usar isso aqui, saca? Vai ser lento demais. Agora, no deck de mago, eu acho que é bem fácil você ativar isso aqui duas vezes no game, saca? Sim. Você fez um dois pra um com isso aqui. É ruim do topo? É. Mas jogar isso aqui no turno dois, velho. E aí depois você vai jogando normalmente e aí a cada alguns turnos você tira um bicho de jogo, mano. Sem gastar muito, assim. Você tem um investimento pequeno pra vantagem que você vai ter depois. Esse aqui chega no B- até, no deck de mago. Sim. Então, Helic Axe. Duas em color. Equipe, auto-equipe. Criatura equipada ganha mais um, mais um. Se ela for um guerreiro, ela ganha mais dois, mais um. Equipe dois. Esse é forte também, um deck de guerreiro, velho. Duas mano, mais dois, mais um. Equipe dois tá baratinho. É baratinho, é, exatamente. Aí é a mesma coisa. Tipo, eu acho que no deck de guerreiro você vai usar. No outro deck nem tanto, mano. Porque aí mais um, mais um por duas mana é fraco, né? Sim. Mas, assim, quando você tem o seu número de guerreiros ali, você tem dez, doze guerreiros, vixi, isso aqui vai embora, cara. Mais dois, mais um faz bastante diferença. Pra mim é outro B-. Pode ser? Acho que todos esses payoffs vão cair nessa aí, se paga. Falax Live. Boa noite. Spear Supplies. Duas artefato, entra virado. Quando entra, compra um card. Paga dois, vira, sacrifica, compra um card. Então é um Divination incolor, que você pode pagar parcelado. É. Mas você não pode pagar a segunda parcela na hora. Você tem que esperar um turno. Mas achei fraco, mano. Não tem nada que sinergiza com o artefato, né, velho? Você usar... Nem com compra carta, nem com... Né, tipo... Tem que ficar coisa... Não tem lugar. É uma carta completamente inútil, porque ainda é um dois pra um. Pessoal é um dois pra um caro, né? Mas sei lá, mano. Eu acho que isso aqui é um C-, velho, no máximo. Pode ser. C-. Mas a maioria dos decks não vai querer usar. C- pros Spear Supplies. C- acho que até é meio generoso, mas enfim. Stonework Pack Beast. Duas, criatura artefato, dois, um. Ele também é um clérigo, rogue, guerreiro e wizard. Paga duas manas, gera uma mana de qualquer cor. Então, vamos deixar primeiramente bem claro que um bicho desse sozinho não faz a full party. Que parte conta a quantidade de criaturas. Então, isso aqui é um coringa. Então, se você tiver três bichos que conta pra parte e isso, não importa o tipo dos bichos, né? Se eles forem diferentes, isso aqui vai sempre ser o quarto. Agora, dito isso, velho. É um prisimita. Mais uma coisa, amigo. Se as cartas aqui triga quando entra clérigo. Se isso daqui entrar... Triga. Faz o gatilho. Sim, sim. Vai fazer gatilho de tudo. E é incolor, mano. Eu vejo essa carta assim... Tipo... É um prisimita, saca? Não é muito bom. Mas essa cola de tribal pra qualquer coisa, velho... Eu acho que tanto no seu deck de uma tribo, se tiver faltando ali, se ter sido meio cortado, você pode pegar isso. Quanto nos decks de... Que aí, tipo, vai ser tanto um payoff pra sua tribo, quanto vai ser um payoff pras suas cartas de parte. Porque vai contar pras outras tribos. E no deck de full parte, isso aqui preenche exatamente o que... O que tá faltando, né, mano? Sim. Então, sei lá. Eu acho que isso aqui é... É melhor do que parece. Eu acho que dá pra começar num C, velho. E a gente ajustar, baseado se a sinergia for bastante ou se for fraca. Não for suficiente, saca? De como que parte funciona no mundo real. É, sim, exatamente. Porque a gente só tá especulando sobre parte. A gente tem que jogar com a edição pra ver se isso aqui desce ou sobe. Mas eu acho que um C dá pra considerar, velho. Sim, dá pra começar. Tem choque equivalente nessa coleção? Não tem Oxlive, remoção de uma mana. Tem de duas. Então é comum que é duas manas e dá três. Helic Golem. Três criaturas de fato. Seis barra seis. Ele não pode atacar ou bloquear, não sei se o oponente tenha oito ou mais cards. No seu cemitério. E paga dois, vira jogador-alvo, mila, dois cards. Então, assim, deck de rogue, né? Vai ser um três mana seis, seis. Três mana seis, seis é um mega Tarmogoyf. E ele também liga, né? Sei lá, se você por alguma razão tá jogando de Monomil. Ou se você ainda não ligou o seu bagulho, só que liga, né? Apesar de ser ineficiente, você tem que pagar duas mana. Pode ser o que você precisa. Acho bom também, velho. Eu acho que esse é um daqueles que a gente tem que dar nota pensando só como payoff daquele deck, né? Sim. Porque assim como o Amuleto Relíquia, o Machado Relíquia, esse é pra rogue. Pra rogue, é. Se você não tá no deck rogue, não pega essa carta. Não, não pega, não pega. Tipo, se você vai depender dele mesmo pra fazer ele virar um bicho, velho, não vale a pena at all. Tipo, porque aí vai ser um bicho três mana que você tem que ativar três vezes. Então você tá pagando nove mana pra um seis, seis, tá ligado? Por exemplo. Então aí não vale a pena. Mas no deck de rogue é um fucking três mana seis, seis, velho. Sim. Vai dar um double spell ali no turno cinco. Aí o último do ciclo, Relic Vial. Três artefato. Paga dois, vira, sacrifica uma criatura, você compra um card. Enquanto você controlar um clérigo, Relic Vial tem. Toda vez que uma criatura você controla morrer, cada oponente perde um de vida e você ganha um de vida. Então isso aqui é meio que um mix daquele caldeirão de M21 com um bastion, né? De core, velho. Acho que a partir do momento que isso aqui é um bastion, é uma carta interessante, velho. Se dá um drem pra cada bicho seu que tá morrendo, é... Tipo, essas coisas somam bem rápido, assim, no game, né? E ainda te dá draw, tipo, então o bicho vai morrer, você pode dar um drawzinho, se deixar a mão aberta. Eu acho que é isso que o deck de clérigo tá querendo fazer mesmo, é drenar lentamente. Aí acho que vai na mesma dos outros artefatos, velho. No tribal de clérigo você vai querer essa carta, mano. Sim. Nos outros não. Simples assim. Mais um B menos, então. Isso aqui parece um C mais, né? É, eu achei isso um pouquinho pior. Um pouquinho pior que os outros, né? Eu também acho. Esse custo de ativação também é... É, é real. É porque o tipo, o outro... É... Você ainda tem que trocar um bicho mais dois mana pra dar um draw. O amuleto, tipo, você vai trocar dois mana por um bicho do oponente, saca? É... É bem mais eficiente, velho. Mas enfim. Skyclade Helic. Três artefatos, tem kicker três. Indestrutível. Quando ele joga um campo de batalha, você for kickado, você cria dois tokens virados que são cópias do Skyclade Helic. Vira, gera um mana de qualquer cor. Essas cartas nunca são boas, né, velho? Esses mana rock de três mana aí que gera de qualquer cor. Raramente, assim, você vai querer montar um quatro, cinco colors, mas aí é melhor você usar as cartas que puxam terreno do deck, né? Sim. Então, assim, esse aqui tem outro modo, que é pagar seis por uma Lotus engalanada, né? Mas também é um cartinha de commander, né, velho? É, não, construído, fazer deck grosélicos daqui, maravilha, mas... É, mas assim, isso aqui no limitado é um, sei lá, velho, demais. É, por aí. Não vejo pôno no deck. Não, também não. É... Skyclade Saint, não. Três, criatura artefato, gárgula, dois, três, voar defensor e tem kicker quatro. Quando ela for kickada, ela entra com dois marcadores. Enquanto ela tiver um marcador mais um, mais um, pode atacar como se não tivesse defensor. Acho que isso aqui, velho, é secretamente uma carta preta e verde, né? É, é uma carta Golgari em color. É uma carta Golgari em color oculta, porque assim... Tanto o modo face quanto o modo de sete mana são muito ruins. Mas se você tiver vários jeitos no seu deck de botar um marcador nela, velho, ela fica absurda, cara. Muito forte. É, tipo, terceiro turno você faz isso, quarto turno você bota um marcador, mano. Você tem um 3, 4 voador ali. Bem da hora, porque você pagou 3, muito forte, aí depois vai embora, velho. Então é, considerando que ela é uma carta Golgari, ela é tipo um C+. É. E no resto é um D. No resto é um D, sim. D+, é, bota fé. Então, essa ressalva é bem importante, mas é isso. Litoform Engine. 4, Artefato Lendário. Paga 2, vira, copia a habilidade de ativada ou desencadeada ao que você controla, você pode escolher novos alvos para a cópia. Paga 3, vira, copia a mágica de instantânea ao feitiço ao que você controla, você pode escolher novos alvos para a cópia. Paga 4, vira, copia a mágica de permanente ao que você controla. A cópia se torna um token. E tem a Nahiri na arte, né, óbvio. Já curti só por isso. Ali, mano, na Pedra do Meio, é o reflexo dela, tá vendo? Ah, agora que eu vi, mano, não tinha visto. Bota fé, a primeira cena do trailer é ela abrindo isso, velho. Tipo, antes de aparecer ali o Weasley, aparece a Nahiri abrindo o bagulho, assim, a chama, pá. Velho, essa carta é bem cara na mana, né, eu não sei se isso aqui joga limitado, cara. O potencial é muito alto, velho. É, se você tiver um turno para jogar 4 mana sem fazer nada, ou se você... É, isso é um bagulho, você compra isso daqui com 8 mana no terreno, no campo, você tá bem. Você tá bem, sim, mas é... Isso é extremamente fora de mão. Eu acho que isso aqui é aquelas build-around groselha, né, mano, que aqueles streamer curte pegar e fazer uns decks malucos, tá ligado? Eu vejo o DFC ou o Lord Tupperware fazendo set-winks isso aqui, velho. Mas não acho que é muito carta para os mortais, velho, tipo a gente, sei lá. É, se você tá interessado com... Se você se preocupa com o recurso que você tá gastando no draft, pegar isso daqui talvez não seja... Não seja muito bom, é. É muito caro, mano. Tipo, 9, 7 mana para copiar uma instantânea, velho, a primeira, saca? E aí você tem que ter a mana para fazer a coisa, você tem que ter essa mana adicional também quando ela tá no stack, né? Você não pode copiar depois, saca? Você não copia permanente e já tá em jogo, você só copia quando você tá gastando. Então assim, qualquer coisa entrando em dobro é boa, mas qualquer coisa custando 4 a mais, velho... Menos bom. É, então... Achei muito caro, mano. Sei lá que rating a gente quer dar para isso aqui, cara. Ser menos pelo potencial? Ser menos pelo potencial, é... Eu acho que pode ser, viu? Ser menos, mas tipo... Ah, porque ser menos é capaz da galera ver que ele ia usar, velho. Acho que um D mais, mano. A carta é muito forte, mas o momento que ela é efetivamente picada, eu acho que é muito difícil, velho. Sim. Não sei, isso aqui pode ser muito mais busted do que a gente tá achando, né? Mas eu acho que vou dar um D mais aqui, viu? Pela dificuldade de usar, assim mesmo, porque é muito caro. Sim. Então vamos lá. Miria de Construct. 4, criatura de artefato. 4, 4. Tem kicker 3. Se ela foi kickada, ela entra com o marcador mais um, mais um para cada terreno não básico que seus oponentes controlam. Assim, não tem nenhuma garantia de quanto vai dar, né? Pode dar mais 0, pode dar até 1, mais 2, mais 3. Mas enfim. Acho que raramente vai querer que caia isso aqui. E aí quando ele se torna o alvo de uma mágica, sacrifique-o e crie uma quantidade de 1 barra 1 construto igual ao poder, velho. Então tipo, 4 mana, 4, 4. Que seu oponente tentar matar, você faz 4, 1. Legal. É legal, né? Puta, é bem legal, velho. Só que tem um 4 mana, 4, 4 em color, eu acho que já é um C mais, será? Sei lá. Acho que sim. E tem uma jogadinha bem legal também. Tipo, você joga isso. Aí você tem, sei lá, uma instantânea na mão ali, que faz de uma mana. Se o oponente tenta matar ele, se você responder com essa instantânea, você vai ganhar 8 tokens. Sim, porque tem 2 gatilhos de alvo. É, vai trigar duas vezes. A condição não é se sacrificar, a condição é ele ter sido alvo. Então, tipo assim, só pra galera ficar esperta. Mas isso aqui é o que? É um B-. O que? Desculpa? B-. É um 4, 4, 4. Que morre, faz 4. É quando morre, né? Quando seu oponente tenta usar uma remoção. É um B-. É um B-. Vejo até sendo um B em algum... Não, não sei. Acho que é um B- mesmo. Mas enfim. Forsaken Monument. 5, Artefato Lendário. Criatura dos incolores, você controla, ganha mais 2, mais 2. Quando você virar uma permanente por mana incolor, adicione um incolor adicional. Quando você congelar uma mágica incolor, você ganha 2 de vida. Ha! Os caras nunca vão deixar isso sair do... É, mano. Não é jogável nesse formato. Não. Não é. Não tem mana incolor rolando. Não. Não tem nada incolor rolando, vai. Se olhar todos os bichos incolor... Tem pouca... Tem nenhum bicho incolor, eu acho. Só aquele Coringa lá de... Até alguns, né? Esse último que a gente viu. Enfim. É, mas pouquíssima coisa. Esse daqui custa 5 mana. É. A dupla antífana não vale a pena. Não. Isso é um F, mano. Isso é um F. É insano nos Commander de Kozilek, mas aqui no draft é um F. É, então. Eu ia perguntar, quem que é esse... Qual dos titãs é esse daqui que tá representado? Esse é o Lamog. É a cabeça do Lamog, mano. É a cabeça do Lamog. Mas eu acho que é uma estátua, na verdade. Porque eles foram tostados, né? Ah, meu. Que tá representado. É o Lamog, é o Lamog. Essa cara ossuda aí, é o Lamog. Aí esse textinho aqui é a Aile, High Priest of the Eternal Pilgrims. É um culto de uma galera que, tipo, eles viam os Eldrazi como deuses e que o destino final do mundo ia ser destruído mesmo. A galera tava gozando na roupa quando os Eldrazi acordaram, tá ligado? E essa Aile era, tipo, a líder deles. Mas é... O que eu tava pensando aqui... A consideração é de lore. Quando a gente encerrar essa parte, eu falo. Demorou. Aí, Seagate Colossus. 7, 7, 5. É um guerreiro. Custa uma menos pra cada criatura na sua party. Ah, isso aqui por 5 mana não é bom, velho. Não é muito Vanilla pro meu gosto, viu? Isso aqui por mais que 5, obviamente não é bom. A curva do sonho, você faz bicho 1, 2, 3. Isso aqui no turno 4. Eu acho que é muito sonho também. Não é bom essa carta, velho. Não mesmo. Tipo, acho que um D mais, sei lá. Outro D mais aí pra vida. Então é isso, galera. Ah, esse vídeo vai continuar. Ah, os Pèfres. Os Pèfres. Os Pèfres desses 6. Eles botaram um de cada tribo. Então a gente tem o Pèfres de Clérigo. O de Rogue. Aqui é o de Warrior. E o de Mago. E aí, se eles tivessem feito só esses 4, não ia ter nenhum verde. Ia ficar muito desbalanceado as cores. Eles tiveram que botar 2 verdes pra completar. Que aí são o Gru, que é o Landfall, nesse formato. E o Celésimo, que é o Landfall nesse formato. Então a galera que tá achando estranho que são 6, que geralmente são 5 e 5, o motivo de ter sido 6 são esse. Se eles tivessem botado um verde só, ia ficar desbalanceado as cores. O único jeito de fazer o tribal e deixar a cor mais ou menos balanceada era fazendo assim. Os próximos 4 vêm na próxima edição. O Call of Rain. Então fiquem sossegados, galera, quanto a isso. Na próxima edição, a Mana no T2 vai estar ótima. Agora, isso aqui, velho. O design disso aqui. Tipo, lá construído, eu acho que é um dos melhores designs de Land que eles já fizeram na história. Não colocaram verde e azul. Verde e azul vem Call of Rain, mano. Como eu falei. Os 6 estão aqui, são os 4 das tribos de Zendikar, mais 2 verdes pra completar. Ainda bem que não botaram verde e azul. Mas na próxima edição vai vir, então foda-se, muro. Agora, quanto ao design. Eu acho que é um dos melhores designs de Land que já fizeram. O power level disso aqui é bem alto, mais do que parece, assim. Isso aqui vai ver jogo em formato eterno o resto da vida, velho. Tirando o moda, tirando o formato que tem em Fatland, eu acho que isso aqui vai sempre ver jogo, mano. Aí, pro limitado, onde que isso aqui entra no power level? Tipo, se você tá nas cores, é um C+, eu acho, cara. O que você acha? É um fixing bom, né? Um fixing muito bom, né? Acho que até B- se passa, se você tá nas cores, mano. Acho que sim. É, mas especificamente só se você tiver nas cores você vai pegar, né? Então, assim, não é prioridade isso aqui. Você não vai picar isso aqui pack 1, não sei que você esteja fazendo Harry Draft nervoso, né? E as melhores cards pra se fazer Harry Draft são as Dual Lens, que você vai usar em todo o deck. Mas, é, limitado eu acho que um B- está bom pra elas, né? Você tem alguma coisa a acrescentar, meu querido? Dessas Lens? Ah, acho que não, mano. Acho que não, que... É isso aí. Você tipicamente vai estar em deck de duas cores, e talvez se sobrar uma dessas você vai picar, mas não é uma pick alta. Não, não, não é uma pick alta. Mas elas são bem boas. Quando você já tá no deck. Ah, lembrei uma coisa. Sabe se uma dessas ocupa o slot de um dos feitiços land? Não, não, não. Não, os feitiços estão todos bem organizadinhos, mano. Cada cor tem quatro incomuns, um raro e um mítico. Que é spell de um lado e land do outro, né? São esses círculos aí. São 30 no total, então. Cada cor tem quatro incomuns, um raro e um mítico. IRL você pega com certeza. O problema, Davi, é que a gente, acho que nunca vamos jogar draft dizendo de cara IRL, porque tem uma coisa chamada Covid, né, velho? Então essa edição aí não vai rolar jogar draft IRL, mano. Esse é o problema. Mas bom, então a gente vai terminar de ver as outras douradas depois. Então eu não vou encerrar esse vídeo agora. Então vou só parar de gravar aqui. Então gravando, agora a gente vai olhar as douradas raras, que são as que faltaram. Vamos lá. Casa Royal Chaser. Azul vermelha, 1 barra 2. Voar ímpeto. Você vira. A próxima mágica instantânea ou feitiço que você castar esse turno custa X a menos pra castar. Sendo X o número de magos que você controla quando essa habilidade resolver. Estúpido. Mano, é um Vodalian Arcanist, né, que pode te dar mais mana. É um Vodalian Arcanist com altos upside, né, cara? Tem voar ímpeto, pode bater um no ar ali o turno que você joga e depois te gera mana pras suas paradas, velho. Pode gerar uma, duas, três mana. Eu acho que é legal. Eu acho que não sei mais ainda, mas é uma cartinha bem divertida, mano. Só isso? No deck de Wizard? Ah, porque ele é um mana dork, velho. Você acha que chega no B-? É um Vodalian Arcanist com um texto extra, eu acho, mano. Que não bloca. É que no deck de Wizard vai ser mais do que isso. E aí você pode usar... Então, mas... É, você vai usar nos kicker, mas tipo, quanta mana você tá fazendo e quanta diferença aí você tá fazendo na prática. Eu vejo que tipo, se você tiver dois magos, você vai fazer Blink of Enai por duas manas ao invés de fazer por quatro. Mas será que isso aí vai ser tão... Tão relevante, mano? Tão impacto. É, então. Porque o corpo é minúsculo. Tipo, o Arcanist ainda bloqueia, tá ligado? Isso aqui nem bloqueia, mano. É duas manas, um dois. Então, ou você vai dar um no ar ou você vai estar gerando uma ou duas manas, velho. Você tá gerando três manas com isso aqui. Acho que já é muito sonho, né? Ô, louca. Você tem outros dois Wizards? Tem três Wizards? É. No deck de Mago, mano. No deck de Mago. Você tá fazendo o vermelho. Mas aí o que você tá fazendo com essa mana, velho? Porque Blink custa quatro. Você tá castando aquele Bolt lá, quicado. Tipo... Você tá fazendo o Seagate Restoration, mano. Pensa alto. Ai, ai, ai. Tá certo. C mais, C mais. Eu acho que C mais. Porque tipo, o Arcanist seria um C menos, velho. Porque o efeito não é tão... Tão grande, assim. Mas é uma carta legal. É uma carta divertida. Sim. Mas eu acho que não entra no B mesmo. C mais. Então, vamos lá. Verazol, The Split Current. X, verde, azul, zero, zero. Entra no campo de batalha com um marcador mais um, mais um. Pra cada mana, gasta pra castá-lo. E toda vez que você casta uma mágica quicada, você pode remover dois marcadores mais um, mais um do Verazol. Se eu fizer, copia aquela mágica. Você pode escolher novos alvos para cópia. A cópia de uma mágica de permanente se torna um token. Radical. Mano, isso é radical, velho. Primeira coisa, ele é uma Stone Coil Serpent, né? Tipo... É, você gastou quatro mana, ele não é um 2-2. Ele é um 4-4. É um 2-2-2, baseline. E aí, então entra em qualquer ponto da curva. Dois pra frente. Eu acho que uma carta que entra em qualquer ponto da curva, por si só, já é tipo um B menos. Quase B, esse pá, velho. Sim. Aí o fato de ser... Aí esse negócio do kicker é um bônus, né? Não sei se aumenta tanto a rating assim. Aumenta, mano. Pensa bem, o Fitiço... Um spell quicado. O menorzinho que tem é duas mana. Mas aquele lá a gente tá tentando nem tomar. Aquela não quer copiar, assim. É. Então vamos falar de blink. Você quicar um blink ou quicar uma bubble snare é bem da hora, né, velho? É, mano. Imagina, você sacrifica um bicho 2-2. Digamos que tirar esses dois marcadores seria equivalente a sacrificar um bicho 2-2. Bicho 2-2 é duas mana. E você ganha quatro de valor. Tá trocando ele pelo... É, bota. É, entendeu? Eu acho que isso sobe a rate porque tá na cor do kicker. Aham, sim. Essas douradas de duas cores, todas estão na cor adequada do deck delas. Então... É, engraçado. Toda edição a gente vê as em comum, signpost. E essa edição é os eros raros, signpost também. Raros. Tem uma pra cada... Pra cada cor. Mas aí, será que chega a B+, ou ainda é um B? B+. É muito bom, né, velho? Sim, adaptável. Dentro de qualquer ponto da curva, você consegue... Tem coisinha verde pra pôr marcador, se você conseguir. Dainty Game, isso vai ser toda a sua mana num bicho, né, velho? Sempre vai ser o maior. É, da hora. Muito bom, mano. B+, imagina eu copiar o Jayce com dor de ouvido, o kickado, com isso. É. Aí que tá, Orville. No limitado, mano... É que uma dos copos do Jayce morre, não? Não, o Jayce com dor de ouvido, o kickado, é aquela que mila a metade do deck se tiver o kickado, tá ligado? Ah, tá. Mas aí não vai fazer muita diferença. Você vai milar 3 quartos do deck, né? Que a primeira vai resolver, vai milar a metade. A segunda vai milar a metade do que sobrou. Aí eu acho que, assim... Às vezes compensa mais até você copiar o Jayce com dor de ouvido, não o kickado, com... Ah, não. É que só copia se for kickado, né? Se for kickado. É. Porque, tipo, eu imagino que às vezes 3 quartos do seu deck vai ser menos do que 16 cartas. É, a primeira vai... É, não. Já tem que ter... Ah, enfim, velho. A gente tá... Tudo faz. Não existe. Akiri, viajante, sem medo. Em color, vermelha, branca, 3-3, guerreiro. Quando você ataca um jogador com uma ou mais criaturas equipadas, compre um card, paga uma branca, você pode desanexar o equipamento de uma criatura que você controla. Se eu fizer, vire aquela criatura e ela ganha indestrutível até o final do turno. É, o deck de guerreiro é um deck de equipamento. Mano, acho que a primeira linha já é muito boa, velho. A segunda linha é mais trinket test, mas a primeira, mano... Puta, você pode ficar dando draw pra... Você precisa ter algumas equipes no deck, tipo uns 3... 4... Você quer botar equipe ruim se você tiver isso? Eu acho que até quer, mano. É, ela é 3-3-3. Os equipes, todas tem equipa gratuita. Aí você destrava o ataque com o bicho. É, então... Pensando aqui... Acho que vai ser difícil você já trigar isso no turno que entra, né? Não sei se você fez, tipo, drop 1, equipe... Aí, turno 3, joga isso e bate pra já dar um draw. Acho que isso aí vai ser meio difícil, mas jogar isso aqui turno 3... Aquela faquinha lá que é horrorosa, que dá mais um, mas não tem alta equipe, é uma mana. É uma mana, sim, mas... Não, é impossível, mas é... Não, impossível não é, mas é... Envolve umas cartas meio duvidosas, né? Mas, tipo, ou então drop de 1, aquela faca que dá mais 2, mais 0 por 2, tá ligado? Aí você joga isso e bate, mas acho que vai ser mais comum você jogar isso aqui turno 3, turno 4 você joga uma equipe, bate e você ainda tem a opção de ativar a parada, né? Se o oponente quiser, tipo, blocar pra trocar... É que aí tem o problema, se você desanexar o equipamento, possivelmente você não tá mais trocando, né? Você tá ganhando indestrutível, mas você tá perdendo o bônus, então, tipo, talvez você troque mais. É, a segunda linha acho que é meio... Meio irrelevante, velho, mas a primeira é bem boa, mano. É um 3-3-3, né? Com o tipo. Mas, sei lá, B? B. Talvez B menos. É, talvez B menos. Não, compra a carta. B. Ah, B. Gracimol Skyclave Ravager. Em color preta verde 00, entra com 3 marcadores. Quando outra criatura você controla, morre. Se ela tinha um marcador mais 1, mais 1, coloca o marcador mais 1, mais 1 no Gracimol. Quando o Gracimol morre, você cria uma Hydra XX, sendo X o número de marcadores mais 1, mais 1 no Gracimol. É, ele é um 3-3-3 que morre, faz um 3-3. O Baseline é radical, mano. Aí o fato de poder crescer aleatoriamente, assim, acho que é mais Trinket Test também. Mas o 3-3-3 que morre fazendo 3-3, eu acho que já é B, já. É, o Worm Coil e o Hydra. Bom demais, né? É, Bota Fé, nem Morkoi mesmo. Bzão, então. Sem KO. Linvala, Shield of Seagate. Em color branco azul, 3-3 voar. Anjo Mago. Começa o combate no seu turno. Se você tiver uma full party, escolha a permanente alfa que não seja um terreno que o oponente controla. Até o seu próximo turno, ela não pode atacar ou bloquear. Se suas habilidades ativadas não podem ser ativadas. Sacrifique ele em Vala. Escolha Hexproof ou Indestrutível. Criaturas que você controla ganham aquela habilidade até o final do turno. Pro limitado, mano, eu acho que nenhuma das duas importa muito. Tipo, a full party raramente vai acontecer. Se você tiver full party é um bônus, beleza. Se você tiver de azul e branco é um dos decks mais provável de ter full party, mas ok. E a segunda habilidade, velho, se você tá sacrificando ela pra ir na Indestrutível pra outra coisa, eu acho que é uma coisa difícil de acontecer, porque quando que o seu oponente vai querer dar nessa outra coisa que não é um 3-3 voar, saca? É, que não é a Linvala. Então eu não acho que é muito relevante. É mais proteção ultracóler no construído, etc. Dito isso, velho, eu acho que um 3-3-3 voar é um b por si só. Sim, com um tipo relevante. É, sim. 3-3-3 voar tipo é um b. Ou até um b menos, tipo, seria um b menos 3-3-3 voar, mas o tipo e os bônus mesmo sejam raros, se tornaram um b, sei lá, tanto faz. A Rainha Nahiri, Herdeira dos Antigos. Essa arte alternativa tá muito louca, né? Não, é, mano, vamos... Olha isso, velho, que carta maravilhosa. E a Taylor Swift, né? Ai, caralho. Vamos lá, duas vermelha e branca. Planetswalker Nahiri, 4 Loyalty. Mais um, cria uma ficha de core Guerreiro 1-1. Você pode anexar o equipamento que você controla a ele. Menos 2. Olhe os 6 cards do topo do seu Grimório. Você pode revelar um guerreiro ou equipe dentre eles e colocar na sua mão. Coloque o resto no fundo do seu Grimório e uma arma aleatória. Menos 3. Nahiri causa dano à criatura Planetswalker alvo, igual ao dobro do número de equipamentos que você controla. Mano, ela faz ficha enquanto sobe Loyalty. Isso aí é bem relevante. E 5 Loyalty é bastante, velho. Então ela lembra que ela é os patch clássica nesse coisa. Fazer ficha enquanto sobe Loyalty. E se você tem equipamentos, essas fichas não são 1, elas são mais que isso. Você dá tipo uma equipe de graça nas fichas, mano. Então, por exemplo, considera que essas fichas são 3-2, saca? Um 4 mana, 4 Loyalty que dá mais 1 e bota um 3-2 em jogo é insanidade, velho. Sim. E aí, o menos 2 te dá draw. Se você tem a Nahiri, você vai construir o seu deck de forma que o menos 2 sempre acerte, né? Não é muito difícil. E aí, o menos 3, acho que dificilmente vai ser relevante, né, mano? Se tiver 1 equipe, dá um choque. Se tiver 2 equipe, dá um menos 4 de dano. Aí já é mais relevante. Mas é bem caro em questão de Loyalty. Acho que você vai frequentemente... Sim, é melhor ficar subindo e... É, você vai ficar subindo e comprando carta, subindo e comprando carta. E aí, de vez em quando, você vai usar o menos 3. Vai ser muito bom, né? Mas é menos relevante. Cara, eu acho que num deck que você vai tirar valor das habilidades dela, mano. E, lógico, você vai picar ela, pique 1, você vai montar ao redor. Você vai ter equipe Warrior. Eu acho que ela é uma menos fácil nesse tipo de deck. Sim. Porque cria board enquanto tu sobe a Loyalty e gera carta de advantage com menos. É muito bom, velho. Nahiri não decepcionando, a menos. Concordo, Carlos? Tô alguma coisa pra acrescentar, mano? Não, a menos. Carta boa, se protege. Vai dar carta de advantage. Não tenho o que falar, né? É, Planetswalker Premium, velho, pro limitado. Nem dá remoção ainda. Graças à Serra, é um power level de Planetswalker menor, né? Então não é que fica aquele standard horroroso, mas pro limitado ela é muito boa. Vamos lá. Nissa of Shadowed Bowls. Bowls, Bowls, sei lá como que fala. Bowls. 2, preto, verde. 4, Loyalty. Planetswalker, calendário, Nissa. Landfall. Você bota um marcador de Loyalty na Nissa. Interessante. Mais um. Você desvira o terreno ao que você controla. Você pode fazer que ele se torne uma elemental 3-3 com ímpeto e menace até o final do turno. Ainda é um terreno. Menos 5. Você pode colocar um card de criatura com custo de mana convertido. Igual ou menor do que o número de terrenos que você controla no campo de batalha da sua mão. Ou do cemitério com dois marcadores e mais um mais um. Garota. Ela é interessante, né? Sim. Ela não se protege, mas ela faz Loyalty jogando Land, velho. Então, tipo, o Loyalty e o mais um dela faz Loyalty bem rápido. O Landfall e o mais um dela faz Loyalty bem rápido. É... A habilidade também não... O mais um dela pode rampar se você quiser. Se você tiver um ataque bom é um 3-3 menos. Também não é completamente irrelevante, velho. Eu acho que assim, é mais legal não construir se você tá tirando Planeswalkers, né? Mas no limitado pode bater legal. Só te rampar é bacana também. E aí o menos 5, velho. O menos 5 é bem sólido, cara. Sim. Então, qual que é o padrão aqui de jogo, mano? A gente joga ela, sobe. No outro turno dá pra fazer uma Land e usar o menos 5. E, tipo, reanimar alguma coisa. Não sei se a gente vai ter coisa já pra reanimar se jogou ela no quarto turno, né? A não ser que você descartou... Você botar coisa da mão em jogo não é tão bom igual botar do Grave, né? Porque você tá perdendo uma carta. Então, tipo, você gastar uma carta pra Nissa e outra pra reanimar não é tão bom. Você pode jogar ela e ficar protegendo ela, criando atacante e, tipo, e o jogo vai se desenrolando. E aí, quando o seu oponente começar a lidar com seus bichos, você vai devolvendo eles. Eu não sei, mano. Ela é claramente boa, parece. Mas ela parece pior que tanto... É, então, parece pior que tanto a Nahiri quanto o Jayce. Acho que eu preferi o Jayce que é uma coisa... Mas isso não quer dizer muito também. Eu acho que é um B, velho. Ou um B menos. Eu acho que é B. B, acho que sim. B, né? O Jayce também não se protege. Nem por isso a gente tem um B menos. Acho que é um B. Michel Pereira. Muito obrigado pelo follow. E boas-vindas ao canal. Valeu. Valeu demais. Ominave Locus of Creation. Ominave Locus of Creation. Seu amiguinho. Então esse é o Dolinho, né? Pra quem não conhece, vamos... Vamos... Vamos contar a história do Dolinho aqui, cara. Então o primeiro Dolinho tava lá em Zendikar, né? Ele colou. Ele só era um Dolinho de boa, velho. Aí algumas edições depois... Ele foi lá e abriu... Achou um pacote de Doritos, mano. Aí ele comeu o Doritos e ficou com a mão tudo vermelha de Doritos, tá ligado? Aí... Aí ele ficou putaço, né, velho? Locus of Rage. Falou, ah, minha mão tá suja, pá. Ficou puto. Aí ele saiu caçando um rio pra se lavar, mano. Que é ele no rio... Momentos antes de lavar a mão. Aí ele lavou a mão, só que uma das mãos dele ficou muito suja, velho. Ele não conseguiu limpar a mão de Doritos. E... Continuou com a mão suja, só que ele também soltou um peido e ficou com a mão amarela. Aí esse é o Omnath, quatro cor. Que bosta isso é que eu falei, né? Mas enfim... Lendfall, beba muito líquido sem entrar no terreno e pratica esporte. Ai, muito bom, mano. Enfim, Omnath. Vermelha, verde, branca, azul, 4-4, elemental. Quando entra, compre um card. Lendfall, se for a primeira vez que entrou no terreno, você ganha 4 de vida. Se for a segunda vez, você adiciona a vermelha, verde, branca, azul. Se for a terceira vez, ele causa 4 de dano a cada oponente e a cada Planeswalker que você não controla. Bem legal, pena que não vai dar pra jogar. Ah, será que não, velho? Parece que tá tão fácil, mano. E todas as cartas verdes de buscar terreno pra jogar de combinado? Ó, velho, vamos ser realistas no limitado. Ele é um 4-4-4, quando entra, compra um card. Lendfall, ganha 4 de vida. Isso é muito difícil de lidar. A carta é boa, é que é super restritivo. Então, tipo, é uma build around... É uma build around e você tem que ter, tipo, os mana fixin, né? Mano, você tem que fazer um deck base verde. Base verde, quatro cores, sim. É, nove... Nove florestas, no mínimo, o resto das outras cores e vários fixin. Tem um spell de buscar... É, tá ligado? É, tipo, uns 3, 4 spells de buscar land, velho. E aí, se você tiver Lotus Cobra, melhor ainda. É. Tipo, tudo que você tiver pra ajudar, você vai querer usar, mano. Mas eu acho que é um payoff que vale. Tipo, nível B, assim, tá ligado? Build around B, sei lá. É, eu... Eu não sei nem se eu pico o Omnath. Se eu abrir o Omnath, eu acho que eu não pico, mano. Pique 1? É, pique 1 eu acho duvidoso. Eu provavelmente pego a double face do pack. Se tiver Omnath, eu dou a double face pique 1. Mas eu acho que mais tarde, assim, se você já tá no deck verde multicolor e abrir isso, isso aqui é insano, velho. 4, 4, 4, que você substitui. E você tá ganhando 4 de vida, é muito difícil o seu oponente reiciar, né, mano? Sim. 4 cores, não tem dual lane, parece uma furada. É, então, é isso aí que a gente tá falando, né? Build around no sentido que você tem que ter vários mana fixings pra poder usar, mano. Mas eu não acho que é cilada, não, viu? Então, B-? B- eu acho que pode ser. Pra tentar deixar claro que ele é meio encastável, né? Mas é uma carta poderosa. Orar, Skyclave e Aerofant. Duas, Branca e Preta. 3, 3, Life Link. Clérigo. Quando Orar ou outro clérigo que você controla morrem, devolva o clérigo-alvo com custo de mana convertido menor do seu cemitério pro campo de batalha. Muito bom. Muito bom, estúpido. Então, vamos deixar bem claro como é que funciona a habilidade, velho. Se Orar morre, se devolve um clérigo que custa 3 ou menos do cemitério pro campo de batalha. Não tem que ser o que custa menos. Porque sempre quando essa carta é traduzida, fica uma tradução confusa, né, velho? Porque isso aqui fica estranho no português. Mas é assim, tipo, ele morreu, você escolhe um clérigo que custa 3 ou menos do Grave e devolve pro jogo. Morreu um clérigo que custa 3, você escolhe um clérigo que custa 1 ou 2. Então não tem como ser infinito, porque clérigo que custa 1 só vai devolver clérigo que custa 0 e não existe nenhum. Mas, mano, todo bicho seu morrer e gerar mais valor é bem pesado, velho. É bem pesado, cara. Então, tipo, sei lá, mano, B ou até B+, não sei. B+. O deck de clérigo, né, é muito insano isso aqui, velho. Sim. Deixa eu olhar o que a gente tem no B+, o que a gente tem no B. Ah, eu acho que é B, viu? Olhando pro resto das cartas aqui, ou B... Não, parece B mais demais, né, velho? Sim. Uma shield sacrifice, hein? Então, não, é muito... B. Nossa, clérigo parece super busted, né? Sim. E a Charne, Implacable Earth, duas verde-branca, 4-4. Quando entra no campo de batalha, você procura seu grimório por uma floresta básica, uma planície básica, revela e põe na mão. E jogadores não podem pagar vida ou sacrificar permanentes se não sejam terrenos para castar mágicas ou ativar habilidades. É, o segundo... Segunda linha é meio flavor text no limitado, né? Mas um 4-4-4 que compra duas lendes quando entra é ótimo, velho. É legal. Garante dois lendes fall, garante sua lende 5 e 6. É... 4-4-4 grande. Tipo, só... B, mas... Eu acho que B, viu? Então tá. Que ainda é um... Ainda é um vanilla. Garante lende. Gera card advantage. É porque... Podia ter uma vigilância só pra nós ficar felizes. É, então. Uma keyword aqui, acho que caia no B+, velho. Mas 4-4-4, pelado. Parece que tem uma indisapeca pro commander também. É legal porque as lendes que você pega, paga a taxa, né, velho, de commander. Isso é bacana. Zared Sun, The Trickster. 3 azul, preta, 4-4, flash. É um rum ladino. Paga 2. 2 azul, preta. Devolve um ladino atacante que não tenha sido bloqueado. Você controla pra mão de seu dono. Você coloca o Zared Sun na sua mão. Dá sua mão no campo de batalha virado e atacando. Então pra quem manja ninjutsu... É, exatamente ninjutsu de rogue. É... Então... 5 mana, 4-4, flash. Ninjutsu 4. Quando ele causa dano de combate a um jogador, você pode colocar a permanente alvo do cemitério daquele jogador no campo de batalha sob seu controle. O que? Insano, velho. O A, a menos, sei lá. O A? Ah, tá bom. O A menos, velho, porque... Não, mano. Não, eu acho que é um A, velho, por si só. Não, você tem que ter rogues, mas... Você tá preto e azul, você não tem rogue. Você não tem rogue, é, exatamente. É, mano. Tem que ter rogue com voar, tá ligado? É, sim. É muito fácil montar, né. É um A, sim. Nossa, muito estúpido, mano. Muito insano, velho. É um A. Eu lembro que quando eu vi esse spoiler, eu falei, nossa, quanto texto, eu não vou nem ler. É muito forte, né, mano? Nossa. E você tá milando ainda o oponente, velho. Então, tipo... É, você vai encher o cemitério. Você vai encher o cemitério pra ter mais escolha, né. Puta, é muito brabo, velho. É radical. É, vamos lá. É, first pick todo dia. Aham. Philat Road Sculptor. Quatro vermelha, verde, elemental, 5,5. Quando ele entra no campo de batalha, você cria uma planta 0,1 pra cada land básica que você controla. Landfall. Coloque quatro marcadores mais um mais um na planta alvo que você controla. Nossa. Isso é ridículo, mano. Sim. Isso é ridículo. Muito forte. Então, assim... Uma a mais? Eu acho que é uma a mais, velho. Eu acho que é a mais. Não, é duas cores. Mas, mano, não importa, velho. É, não. O valor é muito... Você estabiliza qualquer board, cara. Sim. Turno 6. Não, turno 7, vai. Você vai fazer isso. Já vai criar seis plantas. O que vai estabilizar qualquer board. Só vai fazer uma land. Uma dessas plantas vai ser um 4,5. Então, você botou um 5,5 e um 4,5 no board por seis mana. Você botou um 5,5, um 4,5 e mais 5,0,1 por seis mana. E se ele não morrer na hora, cada land vai dar mais 4,4 stats. Se ele não morrer na hora, acabou o jogo. É, mano. Cada land dá mais 4,4 stats. Esse aqui é a mais, eu acho. Melhor carta de edição que a gente viu. Ultimate Bomba, velho. Parabéns, Filat. Você é o único a mais até agora. Aí, falta uma carta só. Zagras, Chief of Heartbeats. 4, Preta, Vermelha. 4,4. Criatura Lendária, Rogue. Custa um a menos pra cada criatura na sua parte. E tem Voar, Death Touch, Ímpeto. Outras criaturas que você controla tem Ímpeto. Tem Ímpeto, não. Tem Death Touch. Quando uma criatura que você controla causa dano de combate a um Planeswalker, destrua a Planeswalker. Tá, a última linha é Flavor Test. Mas, mano, 4 Mana, 4 Mana, 4, 4, Voar, Death Touch, Ímpeto. Dá Death Touch pros seus outros bichos. Isso é outro A, velho. É outra carta estúpida, mano. É muito grande, tipo... Grande Haste no ar, velho. Dragão com Haste. E ainda dar Death Touch pros seus bichos é super relevante. Porque qualquer coisa pequena sua pode atacar. Que se ele vai trocar pra cima, só. O que será que aconteceu? Será que o suporte pro azul, branco, parte, tá tão melhor que eles tiveram que fazer ali em vala uma carta meh? E o suporte do preto, vermelho, full parte, tá tão pior que eles tiveram que fazer os agras essa máquina? Eu acho que não importa muito, porque a gente tava falando de rara, né, mano? Acho que carta rara não é muito o critério. Acho que o critério não é muito esse, né? Claro, mano. Pra esse tipo de coisa. Mas é, mano, essa carta tá brabésima, velho. Sim. Essa carta tá brabésima. Chegamos ao fim. É isso, galera. Chegamos ao fim. Então, aqui tá a nossa planilha final. É, o link pra essa planilha vai tá na descrição do vídeo. E a gente pretende ir atualizando isso aqui, né? Então, acho que hoje, mais tarde mesmo, eu vou dar uma revisada nessas cartas. Depois que a gente viu tudo, né? Porque a gente foi colocando aqui conforme foi olhando. Acho que agora que a gente tem uma imagem completa do set, eu tenho mais umas ideias. Alguma coisa pra acrescentar aí, cara? Vou o que você ia dizer da edição? Observações? Eu ia perguntar se você já tem algum, olhando pra como a gente fez o rating aí, você tem alguma observação, alguma coisa pra falar, como você acha que vai ser, ou só jogando? Eu acho que tá bem difícil, mano. Essa edição tá incrivelmente baseada em sinergia, parece. Eu acho que vai ser muito complexa. Primeiro pela questão deck building, que você tem vários caminhos, né? Então, tipo, de novo, assim como Icore, a gente tem os macro-arquétipos e a gente, tipo, tem várias coisas, vários micro-arquétipos e pockets de sinergia dentro disso, velho. Então, acho que o draft vai ser muito interessante. E eu acho que, assim, todas as mecânicas dessa edição são sobre decisões, velho. Tipo, tanto kicker, se você quer jogar... Eu vou colar aí no chat o Nip Elementos. Acho que tanto kicker, se você quer jogar, tipo, a carta antes ou depois, se você quer segurar ela. Quanto landfall, vai ter a ideia de quando você tem que segurar suas lentes, quando você vai continuar jogando. Quanto as double faces, se você quer jogar, se você quer, tipo, segurar. Então, acho que, assim, todas as mecânicas são muito baseadas em decisões. Então, acho que esse set vai ser muito bom pra, tipo... Tem muito espaço pra errar. É isso que a gente quer dizer. Então, acho que pelo menos no começo a galera que estiver menos ligada vai ter mais margem pra errar e pra, se você estiver mais preparado, você ter vantagem, assim, nisso. E a ideia que os meninos do Lords of Limited lançaram é que um bom caminho pra começar o draft é que você entra nas cores de parte e se aí você vê o que tá aberto, se tem algum arquétipo, porque... Eles chamaram de hub archetype, né? Sim, sim. Eu li o... Que o... Eles falam... O Ryan Sexy tava falando só ao vivo mesmo, mano, lá no chat, lá no Discord. É que é tipo essa fita. Azul e branco e preto e vermelho são esses arquétipos que não são arquétipos, no caso. Que eles são full party. Então, eles são meio que... São direções pra você começar um draft e você pode sair deles facilmente. Enquanto, por exemplo, se você começa draftando o Mago, vai ser mais difícil você sair desse Mago, desse deck, se você estiver sendo cortado. Enquanto se você começa azul e branco ou preto e vermelho, você tá mais aberto pra ir pra qualquer tribal a partir disso. Baseado na ideia de qual land, qual tribo vai estar mais aberta. E você ainda vai ter uns payoffs de parte, né? Então, acho que tem essa coisa. Os verdes parecem meio estranho, velho. O verde é uma cor... Não sei, parece suporte, de certa forma, né? É que verde tem tipo cartas que vão em um deck e cartas que vão completamente em outro, mano. Enquanto as outras cores parecem mais focadas dentro de si, saca? Sim, e as cartas de kicker, né? Um dos decks verdes é o deck de kicker. Por exemplo, são disputadas por todos os outros, né? Porque pelo menos as cartas azuis, né? Que tem um monte de cartas azul com kicker, várias são muito boas. E qualquer deck azul vai querer elas, não é só o deck de kicker. Então, talvez o verde acabe caindo um pouco pra trás em função da posição dele nos arquétipos. Nos arquétipos, é. E verde não brinca de parte, mas também tem essa chance de ter esse deck multicolor parte, né? Que também pode ser montável. É, vamos ver. Tem muito fixing no verde, cara. Eu acho que, tipo, até por isso que o Cominaf não é tão ruim. Porque tem bastante carta diferente que fixa no verde, cara. Acho que esses decks multicolor podem ser mais possíveis do que parecem. Tem um rapaz aí perguntando no chat de como funcionam as lendes. Explica aí, mano. Ah, sim. Primeiro o Felipe Aurorali. Brigadão pelo follow. Ô Gust, você escolhe um dos lados, mano. Não tem como fazer os dois. Ela tá na sua mão, você escolhe um e é aquilo, velho. Você perdeu o outro, basicamente. Você pode, tipo, jogar ela como terreno e depois dar um jeito de devolver ela pra sua mão e caso tá como mágica, saca? Mas você escolhe, você só escolhe um. No grave ela vai ser sempre mágica, mano. No grave, no seu deck, na sua mão. Tipo, se uma carta for devolver o terreno alvo do cemitério pro jogo, não vai pegar porque ela é mágica. Strausenberg, muito obrigado pelo follow. Pelo follow, pelo sub. Valeu, boas-vindas ao canal. Obrigado demais. É uma honra toda vez que eu recebo uma inscrição. Não esquece aí, agora você tem uns emotes também. Opa, figura. O André perguntou se as lentes caíram no meu conceito, principalmente as míticas. Cara, eu acho que só a mítica azul caiu no meu conceito só. Todas as outras continuam sendo absurdas, velho, eu acho, viu? Eu vou até descer essa azul aqui, mano. Acho que isso aqui tá mais pra B- do que pra B+. Mas, enfim. O que mais? Teve mais alguma pergunta aqui, mano? Só isso, velho. Acho que não. Então, eu acho que é outra coisa que eu tinha lembrado, velho, pra acrescentar, mas eu esqueci, mano. Porque ontem eu, de fato, tava ouvindo os reviews lá do Lords of Limited, pensando em várias coisas pra falar hoje no final do nosso, mas meio que me escapou. Mas é isso, assim, mano. Acho que essa edição parece super complexa. Tô animadíssimo pra draftar. É, eu não sei se eu confio o suficiente na minha habilidade pra pular no draft, enquanto o pessoal ainda não sabe o que tá acontecendo direito, já que eu fiz esse review, eu tô lendo conteúdo, escutando conteúdo. Ou se eu espero o formato dar uma acalmada pra todo mundo já saber quais são as leis. Porque tem uma coisa que eu odeio é a gente pegando no card aqui no Apple Deck deles, que era pro meu. Não, mas eu acho, cara, que tipo, a gente que estuda edição antes, velho, a vantagem que a gente tem no começo, assim, do formato é muito alta, cara. Porque todos os formatos, a gente vê essa galera muito perdida no começo. Acho que exatamente no começo é quando dá pra fazer os deck busted, velho. Porque a galera ainda não se ligou ao valor certo das cartas, tá ligado? Eu não duvido nada, tipo, nos primeiros drafts, assim, a gente termina o draft com 5, 6 double face, saca? Porque a galera não tá avaliando apropriadamente. Então eu acho que vale a pena pular mesmo. Então, galera que tá assistindo, fiquem ligados aí no canal. Eu vou ver primeiro uns 5 amigo drafts antes de jogar meu primeiro. Ah, é, então. Enfim. Eu tô doido pra pular direto nisso aqui, velho. Sem choro. Torcendo pra rolar aquele early access pra poder assistir e depois jogar, enquanto mais ninguém que não seja streamer tenha jogado. É, então. Mas enfim. Sim, estamos no aguardo disso aí. Fiquem de olho aí, galera, no canal que a gente vai falando. Então acho que foi isso. Mais alguma coisa, mano? Vamos encerrar? Não, só isso, meu rei. Então é isso, galera. Você tá vendo isso aqui no YouTube. Muito, muito, muito obrigado. Você acompanhou as 7 partes com a gente até agora. Deve ter dado umas 7, 8 horas. Valeu demais. Não deixa de se inscrever. E assim que Zendkart tiver no Eroco App, a gente vai fazer uns drafts de treino com a galera. Vamos ver se já tá disponível, inclusive. Não, ainda não. Então assim que sair nesse site, a gente vai dar uma treinadinha. E a partir de quarta ou quinta-feira, fiquem de olho aí no canal, mano. Que a gente já vai começar. A última pergunta aí do Nip Elemento. Quantos double face você acha que é ideal no draft? Quantas você puder pegar, velho? Não tem limite, mano. Acho que virtualmente, se você tiver 20, você vai usar as 20. Mas é isso. Valeu, galera. Na prática, mano. 24 vão ser abertas por draft. Então na prática você vai ter 3 em média. Se a galera que tá draftando com você estiver vacilando, você vai ter um pouquinho mais de 3. Então na prática... Na prática é de 3 a 5, velho. Virtualmente, mano. Você usa quantas você tiver. É isso. Mas muito obrigado por acompanhar com a gente. Valeu. Não deixa de se inscrever, curtir, compartilhar. E até o próximo vídeo. Valeu, galera. E até o próximo vídeo.